Esta semana, a Polícia Federal Brasileira anunciou que conseguiu extrair informações de celulares que ajudaram a apontar o possível envolvimento de um vereador do Rio de Janeiro na morte de seu enteado, de apenas 4 anos de idade. E o recurso tecnológico utilizado para isso foi uma solução de uma empresa israelense chamada de Celebrite Premium. Segundo o fabricante, Celebrite Premium é um conjunto de hardware e software capaz de desbloquear e extrair dados de uma vasta gama de dispositivos Android e iOS, como smartphones e tablets, incluindo até mesmo as últimas versões do iPhone. E a empresa afirma ser capaz de obter muito mais dados do que métodos de extração tradicionais que existem por aí. Olá, seja bem-vindo ao canal do Action. O meu nome é Diego Luiz e aqui nós vamos falar de tecnologia, computadores e programação. Se você já está gostando do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Hoje em dia, as pessoas já estão bem acostumadas com o celular e fazer uso de recursos básicos como apagar um arquivo ou informação da tela do aparelho através da opção Excluir, a famosa lixeirinha, já não é mais novidade para ninguém. Entretanto, o que as pessoas não sabem é que não é porque você não está mais enxergando a informação apagada na sua tela ou lá na pastinha do seu aparelho que ela realmente foi destruída. Isso eu posso falar com propriedade, pois como programador, eu posso garantir para você que as possibilidades sobre qual decisão tomar na hora de excluir um arquivo são realmente limitadas. A propósito, se você quer aprender a programar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Os softwares em geral, como os sistemas operacionais ou até mesmo aquele programa que você gosta, podem implementar maneiras próprias e diferentes para resolver o que fazer com aquele dado que é apagado pelo usuário. Isso quer dizer que ele pode ser simplesmente ocultado internamente, mas continuar lá, à espera, talvez, de uma limpeza agendada no aparelho ou quem sabe de uma segunda confirmação de exclusão. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa decide eliminar parte do conteúdo de um livro bem grande. Só que ao invés de arrancar a parte desejada fisicamente, ela simplesmente vai ao sumário e risca as páginas que trazem o conteúdo em questão. Então, uma outra pessoa não consegue mais encontrar o conteúdo pelo sumário, mas ele ainda está lá. Embora esta seja uma comparação bem simplista e até ingênua, É mais ou menos assim que acontece quando você exclui um dado do seu aparelho. Muitas vezes, até mesmo quando o usuário confirma que quer apagar o dado, ele continua lá, aguardando ser substituído por outra informação. E não se engane, mesmo que o dispositivo seja formatado, a informação pode continuar lá armazenada. Isso vale para HDs de computador, armazenamento em celulares e vários dispositivos semelhantes. Isso acontece porque o dado fica aguardando ser substituído. Em outras palavras, uma informação só poderia ser realmente apagada se o disco rígido em questão fosse formatado e a seguir preenchido com informações novas. Sinistro, né? Ah, claro que existem formas avançadas de apagar de fato as informações, mas isso é conteúdo para outro vídeo. Bom, mas e a Celebrite Premium? Pois é, esta solução conseguiu reaver conversas de cerca de um mês antes do crime de 11 celulares que foram apreendidos e periciados pela polícia, mesmo após alguns deles terem sido jogados pela janela pelos suspeitos. Bem, já houve casos em que especialistas conseguiram reaver dados de HDs literalmente derretidos, como aconteceu em 2003 com o ônibus espacial Columbia, que se desintegrou durante a reentrada na atmosfera terrestre. Olha que estamos falando de uma tecnologia de quase 20 anos atrás, hein? Então, reaver dados de celulares jogados pela janela não deve ser assim tão difícil para a Celebrite Premium. E aí, ficou interessado nos serviços da Celebrite? Então, conta aí pra gente nos comentários o que você faria se tivesse um equipamento desses à sua disposição. Pois é, o problema é que, infelizmente, eles só atendem entidades policiais, de forma que eu ou você não podemos fazer uso dessa tecnologia. Mas a boa notícia é que o sistema foi adquirido pela polícia brasileira, de forma que certamente novos crimes serão desvendados por ela. Mas é claro que eu não poderia terminar esse vídeo sem dar uma dica pra você que deseja recuperar dados perdidos, né? Ainda mais você, que ficou aqui até o final do vídeo. A boa notícia é que existe um software gratuito que faz esse trabalho. O nome dele é Recuva, do mesmo fabricante do C-Cleaner, que é aquele programa de limpeza bastante conhecido. Então, confira os links lá na descrição do vídeo. Ah, e se você ficou até aqui e conseguiu pegar essa dica, comenta lá embaixo. Fiquei até o fim e peguei a dica! Por hoje é só! Curta o vídeo e se inscreva no canal. Haverão mais conteúdos legais como esse!